salve salve 11 horas do domingo vamos ver o que chegou na atualização do domingão receber aqui nossos bônus sem moeditas boa recolher aqui ficar com 110 já vi aqui que chegou o pack do bairro que chegou mais alguma coisa que estão as mesmas coisas aparentemente opa esse aqui é novo também na tina tins esse aqui é de seleções valendo 50 moedas também no mais é só isso ver se troca alguma coisa na loja nada esse evento aqui continua o mesmo vamos ver aqui o evento de seleções quais são os prêmios aqui que você pode escolher qualquer time dessas seleções aqui que você vai ganhar a partir de mil pontos 30 mil 2 mil pontos mais 30 mil gps três mil pontos um programa de habilidade depois a partir de mil pontos sem gps esse aqui são seleções fechadas mais aqui também national teams esse aqui é contra usuários o detalhe aqui ó condições do evento inclua 18 jogadores da mesma nacionalidade que a seleção escolhida no plano de jogo esse aqui tem que ser a seleção completa não da mesma nacionalidade pelo menos né isso exata qualquer seleção dessa daqui escolher o brasil todos os brasileiros com alemães todos os alemães e por aí e assim por diante aqui acúmule três pontos acúmule um ponto acúmule três pontos e acúmulo cinco pontos como sempre vai ganhar aqui programa de treino habilidade aqui dois programas de habilidade e aqui cinquenta moedas sempre a mesma coisa e agora vamos ver quem chegou lá nos packs o time do bairro já vai dar para fazer quase um time do bairro completo quem tiver moedas aí né ele já veio gente do bairro nesse pack aqui worldwide já veio três gratuito agora vem bairro de novo ó o cantezinho vai para 100 hein o cantezinho vai para 100 delete 99 que emite 98 provavelmente vamos ver vamos ver todos são oito jogadores que emite museala putz vem a museala para mim né museala já tem que emite museala joão cancelo somer somer é um bom goleiro mas é muito baixo aqui para pavar miller o miler vem de s a a habilidade de puxar marcação e aqui o cabeçudo de elite o mané o mané já começa correndo 88 que absurdo fica bom o pado hein aqui misto veio de volante o opa pouco mas ele já vem bem o pado ali na as habilidades de passe condução e drible proficiência de todos eles em 90 e aí o museala é um monstrinho toque duplo controle com a sola e o canceiro que joga nas duas laterais muito bom hein vamos ver qual que é a nossa sorte aqui fazer um peguezinho não quero museala museala eu já tenho vem o delete para reforçar nossa zaga vai vem o deletezinho para reforçar o cabeçudo 5 estrelas quem veio quem veio Kimichi tá bom tem um volante que faz a lateral se precisar faz meio de ligação muito bom passo e é defensor também hein controle da cavadinha passe de primeira passe em profundidade passe na medida cruzamento preciso interceptação carrinho afastamento acrobático liderança espírito guerreiro vem pro time moleque então é isso galera que veio na atualização foi isso valeu muito obrigado tamo junto